Ela subiu sem pressa à tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rariando. No meio da rua, sem calçamento, algumas crianças brincavam de roda. Ele a aguardava, encostado a uma árvore. Tinha um jeito jovial de estudante. Sorriu. Entre malicioso e ingênuo. Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou um portão de ferro. Um cemitério abandonado. Brandamente a tomou pela cintura. A minha gente está toda enterrada aí. Vamos entrando que eu te prometo pôr no sol mais bonito do mundo. Perplexa, ela encarou-o por um instante. Ver o pôr do sol fabuloso. Me implora por um último encontro e pra quê? Pra ver o pôr do sol num cemitério, Ricardo? Ele riu também, como um menino infalto. Acariciou-lhe os braços com a ponta dos dedos. Ficou sério. Mas logo voltou-lhe o ar de um menino desatento e meio inexperiente. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. E está farto de saber que eu tive meus casos. Mas me lembrei desse lugar justamente porque eu não quero que você se arrisque, meu anjo. Prosseguiu-lhe abrindo o portão. Jamais alguém saberá que estivemos aqui. O mato rasteiro dominava tudo. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir feito uma criança. Às vezes, demonstrava um certo interesse por uma ou outra sepultura. E recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Dobrando a salameda, fica o jazido de minha gente. É de lá que se vê o porto sol. Andei muitas vezes de mãos dadas por aqui com minha prima, quando tínhamos cerca de 12 anos. Ela morreu quando tinha 15. Ficávamos por ali. Sabe, Raquel, ela tinha os olhos muito parecidos com os seus. É impressionante. Acho que ela foi a única criatura que realmente me amou. Mas isso não tem tanta importância. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E amo ainda. Percebe a diferença? Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremecia. Esfriou, não? Vamos embora? Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha. Coberta por uma trepadeira selvagem. A estreita porta rangeu quando ele abriu. Na parede lateral, uma portinhola de ferro, dando acesso para uma escadaria de pedra, que descia para uma catacula. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, minhas raízes? Murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Nessa está o retrato de minha mãe. Ela cruzou os braços, falou baixinho. Um ligeiro tremor na voz. Vamos, Ricardo, vamos. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões e acendeu um fósforo. Minha prima! Lembro exatamente do dia em que ela tirou esse retrato. Foi duas semanas antes dela morrer. É impressionante como os olhos de vocês são parecidos. Venha ver, Raquel. Ela desceu a escada encolhendo-se. Para não esbarrar em nada. Que frio faz aqui. E que escuro. Não enxergo nada. Acendendo o outro fósforo, ele ofereceu a companheira. Pegue. Dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotada. Mal se vê que é uma moça. Antes que a chama se apagasse, aproximou-a da inscrição feita na pedra e leu-a em voz alta. Nascida em 20 de maio de 1800 e falecida em... Ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada se ela... Um baque metálico decepou-lhe a palavra ao meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. No topo da escada, Ricardo a observava. Atrás da portinola fechada. Ele esperou que ela chegasse a tocar quase o trinco da portinola de ferro. Então, deu uma volta à chave e arrancou-a da fechadura. Abre isso imediatamente. Vamos. Imediatamente. Eu detesto esse tipo de brincadeira. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Depois, vai se afastando devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ricardo, chega! Eu já disse, chega! Abre imediatamente! Ele já não sorria. Estava sério. Olhos diminuídos. Boa noite, Raquel. Guardando a chave no bolso, retomou o caminho percorrido. Durante algum tempo, ainda conseguia ouvir os gritos. Depois, os uivos foram ficando mais espaçados. Nenhum ouvido agora poderia ouvir os seus chamados. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. E aí E aí E aí E aí